Começando o dia em Ametista Vamos lá para conhecer alguns lugares dessa cidade Gostou da cidade, né? A cidade é uma graça Nós chegamos ontem no fim do dia, como vocês viram Depois de quase 12 horas de estrada Bem cansados, a gente deu uma volta Parou aqui na praça Em frente à igreja Melhor, atrás da igreja E comemos uma pizza e fomos dormir O dia hoje está lindo Lindo, lindo, lindo Só que está super queim E agora a gente vai conhecer a igreja por dentro Dar um rolê por aqui E depois a gente vai para uma vinícola Tentar ficar lá Porque diz que lá é um lugar bem legal E nós estamos precisando de um espaço Para abrir o carro Dar uma limpada, dar uma arrumada Ajeitar tudo Mas agora a gente vai dar um rolê aqui Porque está muito bonito, gente São 9 horas da manhã e já está a 30 graus Uma coisa de louco E tentar conhecer as minas também Ah não, isso a gente vai, claro Conhecer as minas Conhecer um restaurante subterrâneo Deve ser bem interessante É, vamos ver o que a gente consegue conhecer Vamos procurar as coisas para ver aqui Mas a cidade é uma graça Bem bonitinha mesmo Só que é longe Bem longe É no Rio Grande do Sul, né? Perto É longe, não Mesmo assim, você sai da estrada Extremo oeste E ainda anda bastante É, ela é longe Mas vale a pena chegar aqui Vale a pena porque é uma cidade muito bonita Bem feitinha Toda bem cuidada E o povo aqui é super hospitaleiro Bora lá então? Vamos lá E olha aqui um pavão Dois Deve ser um casal E olha aqui um pavão E gente Estamos aqui dentro da igreja de ametista E ela é muito bonita Imagina uma igreja Que ao mesmo tempo Ela é simples Porém ela é toda brilhosa Esplenorosa Porque as paredes São todas revestidas de ametista Então gente Fala se não está linda essa parede aqui Eu queria ir na minha casa Olha só que maravilha Ela é linda Eles foram montando Assim, do jeito que a pedra estava Eles foram colocando Olha só Vendo Várias tonalidades Que combinam com os vitrais É uma parede maravilhosa O revestimento Maravilhoso Realmente uma igreja diferente Me surpreendeu Valeu a pena vir visitar Pesquinho Não, e a igreja é super bem cuidada Olha só Tudo limpo É, assim Tudo bem Bem Manutenção totalmente em dia Olha só Muito Uma das igrejas mais bonitas Que eu já visitei É Simples Não, super cuidada E a torre lá fora Muito bonita também Simples Porém Exuberante Eles falaram que a torre demorou 4 anos para ser construída 4 anos? É, tem o elevador Ficou bonito lá fora Ficou Depois a gente vai lá dar uma olhadinha na torre também Tudo isso que vocês estão vendo aí, ó É ametista Aí tem uns de trás E a igreja é impecável Super limpa, organizada Você pega uma pequena taxa simbólica, né? Para poder filmar aqui De 5 reais Mas vale a pena Porque a igreja é muito, muito bem conservada Muito bem cuidada É realmente muito bonita Muito obrigado E aí O que acontecem? Olha só, olha isso, gente, olha quanto brilho, que igreja maravilhosa. Olha só, eu fiquei encantada. E aí, Nurim, o que você está achando da igreja? Ah, bonito demais, bem diferente, né? Bem diferente, e olha que a gente conhece igreja, hein? Pode voltar. Porque a gente adora andar pelas igrejas das cidades por aí. Olha esse altar. Aqui embaixo tem um desenho também. E ela é toda enfeitada. Uma graça. Aí você vê que a população, a comunidade aqui da cidade, eles têm o maior orgulho da igreja deles, sabe? Então tem aqui um pessoal que se voluntaria para dar umas orientações, para receber doações. Ficam tudo aqui, as senhoras da cidade. Olha o local de batismo. Olha a pia batismal. Ai, gente, que chique demais. Olha isso aqui. Que coisa linda. E aqui é uma base de madeira, maravilhosa. Olha. Essa é a pia batismal. É a base de madeira, laqueada, ou invernizada, sei lá. E é uma pedra. Uma metista enorme. Eu não entendo de pedra, tá, gente? Mas eu sei que é lindo. Você vê que elas são bem pontiagudas, né? Você põe a mão, ela é bem... Ela foi retirada e colocada aqui. Ó. Aqui tem um altar especial para a Nossa Senhora. Olha só essa escultura de árvore. Uma escultura de árvore também feita de ametista. Parece um donsão. Essa parede está mesmo. Essa parede está mesmo. A CIDADE NO BRASIL Lindo lugar, mas agora a gente vai atrás da vinícola que eu quero um lugar para esparramar lá, entendeu? Porque a gente ainda não conseguiu arrumar um camping, então vamos ver se lá eles aceitam a gente.